Em um passe de mágica, o centro de Teresina fica assim. Não é comum ver a região central da cidade assim, vazia, sem aquele vai e vem das pessoas. E também não é comum ver as lojas com as portas fechadas logo pela manhã. Isso é sinal que é domingo ou feriado. Como o dia da independência do Brasil caiu em um sábado, o comércio fechou as portas. O que isso significa? Folga para alguns e prejuízos para os outros. Cada dia que aparece um feriado, é toda uma nação que para e, consequentemente, deixa de produzir. Toda a comunidade deixa de produzir, consequentemente, levando a uma receita menor, a uma produção menor e trazendo, consequentemente, a oportunidade de se produzir e de se crescer. Neste ano, foram quase 20 feriados no Brasil e, durante um deles, o comércio da capital perde em até 3% no valor mensal em vendas. Procura-se alguma compensação. Em alguns feriados, por exemplo, se abre fazendo troca para folga em outros dias menos prejudiciais, como, por exemplo, Carnaval e Semana Santa. Em dezembro, se estende o horário de trabalho, tem sido aberto no dia 8 de dezembro e dando folga lá em Carnaval e Semana Santa, que são períodos de movimento, normalmente, tradicionalmente, muito menores, movimentos muito menores do que em dezembro. Então, essas coisas aí que vai se arranjando para que o comércio possa ter sucesso e manter os empregos que tem e, se possível, crescer. Já no dia útil seguinte, que não for feriado, o centro volta ao movimento típico de sempre.